E como nós falamos de constelação, nós falamos de um campo morfo genético O geral não é adivinho, as pessoas que estão aqui adivinham, não Nós estamos tendo a sensibilidade de nos conectarmos a algo que é um campo morfo genético E esse campo morfo genético, ele faz um movimento, porque nós somos seres eletromagnéticos Então nós temos essa capacidade de nos conectarmos Eu não vi ninguém trocando de lugar, ou seja, os campos morfo genéticos Fizeram com que cada um ficasse ao lado do outro e se sentisse bem Muitas vezes essa representação de campo morfo genético é assim Cheguei aqui, não, eu não vou sentar lá, eu quero ir no outro canto, não quero ficar aqui É uma representação de percepção de campo morfo genético também Os campos morfo genéticos são ressonância, em qualquer padrão que repita, seja ele bom ou mal Por isso cada um de nós é mais responsável do que imagina pelo que nós pensamos e imaginamos Pois nossas ações podem influenciar outros e também serem repetidas por isso Então os campos morfo genéticos são laços afetivos entre pessoas, grupos Então a gente vê isso, teve muito tempo com o Carana, aqueles bandos de anturinha Aquilo é uma representação de campo morfo genético Quando nós vemos filmes na selva africana, aqueles bandos de zebra, de elefante, de girafa São comunidades de uma forma também de um campo morfo genético Tá vendo?